Boa noite! Câmara cedia seminários sobre mudanças climáticas. Se nós estamos numa situação que os cientistas estão dizendo que para frente vão acontecer cada vez mais desastres climáticos, como que nós vamos fazer para proteger o meio ambiente e garantir que os nossos cidadãos possam viver uma vida digna? Primeira edição do evento debateu políticas para o setor ambiental. Construir planos de mitigação de risco, a questão urbanização, reduzir a exposição de edificações, moradias em áreas vulneráveis, enfim. E ainda segue até dia 31 de agosto o prazo para alistamento militar. Devido às enchentes desse ano aqui no Rio Grande do Sul, somente o estado do Rio Grande do Sul foi prorrogado o prazo. Foi prorrogado até 31 de agosto. Confira agora no Jornal da Câmara. Nesta semana, o Parlamento sediou a primeira edição do Seminário sobre Mudanças Climáticas. O evento reuniu representantes do poder público e de entidades ambientalistas. O presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente, José Carlos Raya Nedel, ressaltou que a entidade foi uma das provocadoras do evento. Ele nasceu da ideia de um conselheiro do Conselho do Meio Ambiente, do Carlos Sander, o preto, um grande ambientalista da nossa cidade, que trouxe aqui o professor José Luiz Franco, que provocou o poder legislativo para que fizesse esse debate. E nós estávamos presentes na reunião junto com a vereadora Eva e o vereador Saúl, presidente dessa casa, aceitou de imediato a provocação. E hoje estamos aqui realizando que ali atrás era apenas uma ideia, hoje já é uma realidade. Vamos seguir lutando para que se tenha nessa casa uma comissão ou uma frente que cuide especificamente desse tema das mudanças climáticas, porque este é um tema extremamente urgente e que nós já estamos sofrendo as consequências agora. Antigamente se achava que as questões do meio ambiente iam trazer problema lá no futuro. Pois bem, o futuro já chegou e é urgente que a gente faça a nossa parte. E a vereadora Eva Valéria Lorenzato foi a coordenadora da atividade. Acho que agradecer primeiramente as lideranças do nosso município, do meio ambiental especialmente, que nos provocaram. Me procuraram no meu gabinete, conversamos com o presidente Saúl Spinelli e a Câmara prontamente se colocou parceira para a construção deste primeiro seminário de mudanças climáticas, porque nós estamos vivenciando no último período momentos muito tristes. No Rio Grande do Sul, passo fundo, em que pese tenha sido o menor, os desastres ambientais, especialmente devido a enchente de 2024, mas nós tivemos muitas pessoas sofrendo, que tiveram danos em 2023. Nós tivemos um cidadão que perdeu a vida aqui com as chuvas. Então, nós precisamos debater, conversar, ouvir a comunidade. Bom, se nós estamos numa situação que os cientistas estão dizendo que para frente vão acontecer cada vez mais desastres climáticos, como que nós vamos fazer para proteger o meio ambiente e garantir que os nossos cidadãos possam viver uma vida digna, né? Com respeito, com respeito aos direitos humanos, com qualidade de vida, numa cidade que seja sustentável e justa. E o que nós tivemos aqui durante esta tarde de hoje, assim, foi animador. Muitas propostas, muitos desafios, né? Para frente aí, para pensarmos o município de passo fundo sustentável e muitas estratégias. O que a gente ouviu aqui, as falas da comunidade foram muito importantes, desde o pequeno agricultor familiar até o empresário, o ambientalista, as pessoas que estão na gestão pública e aqui no legislativo também. E ficou claro aqui a força de união que nós temos aqui no nosso município. Um dos palestrantes, o técnico em agropecuária Alvir Long, salientou que é preciso propor uma ampla discussão sobre o tema. É, de fato, um momento importante da gente poder estar refletindo sobre essas questões que vêm acontecendo a nível mundial há já bastante tempo, mas agora muito mais evidenciadas, né? E, especialmente, no Rio Grande do Sul, pelo contexto que a gente vive da tragédia das enchentes, que trouxe à tona, mais do que nunca, e deixou evidenciada essa necessidade, não só da discussão, mas também das ações, do ponto de vista de reorganização das dinâmicas da sociedade, no sentido de mitigar as mudanças climáticas, uma vez que elas estão aí e a gente está sentindo no dia a dia os seus impactos. Então, super importante um evento que nem esse, onde diferentes atores da sociedade possam estar discutindo e refletindo sobre como o Passo Fundo também pode se engajar e que ações podem ser feitas aqui na cidade, mas na região norte como um todo, no sentido de estar atuando de acordo à mitigação das mudanças climáticas. O engenheiro ambiental Iporã Possante pontuou a necessidade em discutir a instituição de planos de emergência por parte das administrações públicas. São diversas linhas de frente, né? Uma delas, por exemplo, é a questão da resposta ao evento extremo. O município precisa ter um plano de contingência, um plano de ação emergencial. Então, as representações eleitas devem cobrar do legislativo isso, construir com o legislativo junto esse plano de ação emergencial para eventos como enxurradas, como chuvas, como eventos extremos desse tipo. Mas também, como eu falei antes, construir planos de mitigação de risco, né? A questão urbanização, né? Reduzir a exposição de edificações, moradias em áreas vulneráveis, enfim. Existem várias linhas de frente envolvendo tanto a ação imediata quanto a ação de longo prazo. E depois do intervalo, vamos conferir quais foram os encaminhamentos realizados durante o evento. E depois do intervalo, vamos conferir quais foram os encaminhamentos realizados durante o evento. E depois do intervalo, vamos conferir quais foram os encaminhamentos realizados durante o evento. Quando constatada a morte encefálica, o óbito de uma pessoa é declarado. Mas afinal, o que é morte encefálica? É a perda completa e irreversível das funções cerebrais, isto é, a morte de fato, já que, quando ela ocorre, a parada cardíaca é inevitável. Somente nesses casos, segundo a lei dos transplantes, os órgãos e os tecidos podem ser doados para salvar outras vidas. Importante! A lei também garante que a doação só aconteça com a autorização da família. O diagnóstico da morte encefálica segue um protocolo altamente rigoroso e seguro. A constatação é feita por médicos capacitados especificamente para isso, a partir de critérios precisos e padronizados. O processo exige dois exames clínicos realizados por médicos diferentes, com intervalos que variam de acordo com a idade do paciente. Tudo isso dá segurança à equipe médica e às famílias para um diagnóstico totalmente confiável. Doe órgãos. Converse com a sua família. Agora vamos conferir a segunda parte da matéria sobre o seminário que tratou das mudanças climáticas realizado no plenário 7 de agosto. Serão apresentados os encaminhamentos e projeções para a sequência de discussões sobre o tema. Para palestrantes e organizadores, o seminário serviu para agrupar ideias e alinhar a realização de novos encontros para aprimorar o debate sobre as mudanças climáticas. Quais são, de fato, os caminhos ou alguns caminhos que podem ser trilhados no sentido de nós nos reorganizarmos quanto sociedade garantindo o bem-estar, garantindo o fluxo econômico, o desenvolvimento econômico, a segurança alimentar, enfim, todas as necessidades que a gente tem associado isso, estando de acordo em sinergia a novas formas de desenvolvimento e que essas novas formas tenham essa questão de combate às mudanças climáticas. O primeiro desafio agora que nós temos é trabalharmos para que efetivamente seja convocada a Conferência Municipal do Meio Ambiente que agora, durante 2024, em dezembro, vai acontecer a Conferência Nacional do Meio Ambiente em Brasília e nós queremos que o nosso município tenha delegados e que nós participe lá na Conferência Nacional porque, para além de trazermos recursos do governo federal, estadual, aqui para o nosso município, nós queremos também trazer projetos e soluções para que o nosso município enfrente da melhor maneira possível todo esse prejuízo que o meio ambiente está tendo. E nós temos muitas soluções, muitas possibilidades e se a comunidade, a sociedade civil se unir ao poder executivo, ao poder legislativo, ao judiciário e aos mais diferentes espaços, seja universitários, educacionais, nós vamos sim garantir que as próximas gerações recebam um passo fundo sustentável, justo, igualitário para todas as pessoas. Esse tema está extremamente em voga devido a todas as questões de enchentes que passamos e não só as enchentes, mas essas questões de frio intenso ou de calor extremo que a gente vem vivenciando. Hoje em dia, pode parecer um absurdo, mas já existe um filtro solar, um protetor solar para as frutas, porque o sol é tão quente que as frutas não resistem mais a ele. Então é urgente que se faça algo. Aqui nós tivemos os dois professores que nos palestraram de uma maneira brilhante várias ideias e pequenas ações já ajudariam muito. Se a gente começasse cada um a cuidar do seu lixo em casa, por exemplo, tratando o resíduo sólido de maneira adequada, já seria um grande passo. adotar meios de transporte ambientalmente corretos, como a questão do transporte coletivo, como a questão da bicicleta. Hoje em Passo Fundo nós temos uma grande ciclovia, toda a Avenida Brasil, toda a Presidente Vargas. Então achar meios de transportes mais economicamente corretos, ambientalmente corretos, separar o nosso lixo, até a própria questão da alimentação, pequenos gestos que cada um faça em casa, mas que vai repercutir muito grande na questão ambiental. Eu, na minha avaliação, o que falta para os gestores públicos, os espaços legislativos, é incentivo à participação popular. Nós temos que ir para os bairros, nós temos que ir lá ouvir a comunidade do meio rural, incentivar a participação dos jovens nos espaços educacionais e nos mais diferentes projetos que a gente viu aqui hoje, que já existem e que estão acontecendo. Nós temos exemplos aqui de uma escola municipal, que a diretora e a professora trouxeram aqui, gente, elas estão recebendo lideranças de outros países, elas têm feito roda de conversa. Eu participei de uma atividade que elas fizeram, acho que tinha mais de 12 países participando, tratando da questão ambiental, da alimentação saudável, da preservação das abelhas, da biodiversidade que é tão rica no nosso município e no Rio Grande do Sul, no Brasil como um todo. Então, se existem projetos, se temos pessoas trabalhando para a garantia do meio ambiente, para a preservação do meio ambiente, o que falta, com toda certeza, é mais políticas públicas de incentivo à participação popular. Segue até dia 31 de agosto o prazo para o alistamento militar obrigatório para quem mora no Rio Grande do Sul. Quem traz mais informações é o presidente da Associação de Veteranos Reservistas, Sargento Evandro Pinho. O período de alistamento agora, teoricamente, ele teria encerrado, porque o processo de alistamento, todo ano, ele vai de 1º de janeiro a 30 de junho. Mas, devido às enchentes desse ano aqui no Rio Grande do Sul, somente o estado do Rio Grande do Sul foi prorrogado o prazo. Foi prorrogado até 31 de agosto. O número de alistamentos já atingimos 1.060 listados. Ainda é baixo. É um número que, todo ano, ele compreende, assim, de 1.200 a 1.500 jovens anualmente alistados. Então, 1.050, 1.060 ainda é baixo. Acreditamos que até 31 de agosto, mais jovens virão procurar a junta para se alistar. Então, encerra dia 31 de agosto, encerra o prazo de alistamento. Teremos a primeira inspeção de todos os jovens, onde irá passar esses 1.000, até agora, 1.060, ou seja, quantos fecharem lá, eles irão passar de 3 de setembro a 19 de setembro. Diariamente, em torno de 120 jovens, diariamente, passarão lá por uma inspeção de saúde. Todos, basicamente, quase todos serão aprovados para a segunda. A segunda fase será em janeiro, e quem irá prestar o serviço militar, final de fevereiro, início de março, embarcará. Nós, aqui de Passo Fundo, há muitos anos, estamos andando para prestar o serviço militar na cidade de Alegrete. A novidade que eu queria contar, já, é que no próximo ano, 2025, iniciaremos o alistamento feminino. As mulheres irão servir junto com os meninos. Será iniciado o alistamento o ano todo, onde o Exército vai ter o processo de fazer as melhorias em alojamento e banheiros, para receber essas meninas em 2026, a primeira turma. Basicamente, todos os quartéis do Brasil receberão 20% efetivo de mulheres. E, se aprovar, sim, para os próximos anos, aumentará de 30, 40, até que atinja 50 e 50. Essa é a novidade. O alistamento pode ser feito por meio do site, que está aparecendo no vídeo, ou comparecendo à Junta de Serviço Militar, que fica localizada na Avenida Brasil Oeste, número 792, na antiga Prefeitura. E o Jornal da Câmara fica por aqui. Muito obrigado por sua companhia e uma boa noite. E o Jornal da Câmara fica por aqui.